Música Estamos na 12ª edição do projeto Escolar ao Cinema, que já trouxe 270 mil crianças da escola ao cinema e a Caralho nós estamos na 2ª edição, a primeira foi em 2019 e a segunda agora em 2021 e é muito importante essa parceria da prefeitura com o seu mercado Pinheiro Realmente o Pinheiro é uma empresa que não só visa só lucro, a gente está vendo essa parceria, essa preocupação em trazer esse projeto para o município de Acaraú Cinema é arte, é cultura, então só temos a agradecer ao Sr. Bosco por essa parceria e dizer que o município de Acaraú é parceiro e que está à disposição Então desde já, meu, muito obrigada e parabéns a nossas crianças acaraúenses Música 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 Música